Você sabia que amanhã a Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017? Confira na reportagem. O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, que será liberado pela Receita Federal, também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 1.636.218.000 contribuintes será realizado no dia 16 de junho, totalizando o valor de 3 bilhões de reais. Neste lote serão contemplados os contribuintes prioritários, sendo idosos e portadores de deficiência física ou mental ou moléstia grave. Na consulta pela internet, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistência de dados identificadas pelo processamento. A restituição ficará disponível no banco por um ano e o contribuinte que não fizer o resgate neste prazo, terá que requeri-la pela internet ou no ECAC, no Serviço Extrato do Processamento da Declaração IRPF. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone pelo número 146.